Bom dia pessoal, sou o Eric da Contei Soluções Imobiliária Vou apresentar pra vocês essa belíssima sala comercial localizada aqui em Osasco, no centro Pessoal, é uma sala bem ampla Perfeito pra você abrir seu próprio negócio, seu escritório aqui Imagina você recebendo seus clientes aqui Que bacana E aqui nós temos o banheiro, pessoal, com uma cena de acabamento É isso aí pessoal, com uma excelente localização aqui na rua João Batista Centro de Osasco aqui, bem próximo da seção de trem de Osasco Várias linhas de ônibus, bem próximo Todos os tipos de comércio também, bem próximo Pra mais informações, acesse nosso site Hoje a gente vai visita conosco, estaremos aguardando, até mais